Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje eu vou ensinar a fazer esse anel super facinho e fica muito lindo. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Agora vamos aos materiais. Vou precisar de nylon, aqui eu vou usar o 0,25. Miçangas número 11, eu escolhi essa cor cobre. Pérola número 8, você pode usar outra conta também, tá? Da sua preferência. Tesoura e régua. Eu vou precisar de mais ou menos 60 cm de fio. Então, eu vou colocar as miçangas nele até atingir 6 cm. Essa medida é pro tamanho do meu dedo, tá, pessoal? Aí vocês meçam no dedo de vocês pra poder fazer do tamanho certinho. Se vocês tiverem a agulha própria pra miçanga, vai facilitar muito o seu trabalho. Eu não tenho essa agulha, então, por isso, eu tô colocando uma a uma assim mesmo. Música 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 Coloquei aqui a pérola e agora eu vou fazer 3 nozinhos. Música Música O nó, ele fica bem escondidinho aqui, ó. Eu vou passar essa ponta aqui do outro lado da pérola. Depois eu vou cortar o fio pra tirar o excesso. Música Agora eu vou pegar o fio e passar aqui por dentro da pérola nesse sentido pra ele sair do outro lado. Música Agora eu vou novamente preencher o fio com miçangas, vou fazer isso por 6 cm pra dar a circunferência do dedo, tá? Então, eu vou fazer 4 carreiras de miçangas. Se você preferir deixar ela mais cheinha, você pode fazer com mais carreiras, tá? Eu optei por fazer 4, que eu acho que é uma quantidade legal. Mas você pode fazer com menos ou com mais, tá? Fica a seu critério. Música Música Já preenchi o fio com 6 cm de miçanga. E agora, ó, o fio tá saindo de um lado da pérola, eu vou voltar com o fio do lado contrário da pérola. Música Então, eu vou repetir esse processo por mais duas vezes pra finalizar as 4 carreiras. Música 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 Terminei de preencher aqui as 4 carreiras, e agora eu vou arrematar com 3 nozinhos simples. Música Música Vou passar o fio do outro lado da pérola e puxar pro nó ficar escondido dentro da pérola. E ficou pronto o nosso anel, uma peça bem facinha de fazer, espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho de notificação pra não perder os vídeos novos que eu posto aqui toda semana no canal. Música Muito obrigada a vocês, até o sininho de notificação pra não perder os vídeos novos que eu posto aqui.